Governo da Sionafatin prioritiza investimento financeiro para o Banco Nacional Comércio Timor-Leste, onde resolve o problema quieto no desemprego e harai-larã. Vice-ministro de Finanças, Helder Lopes, relata assunto, né? A fãn celebra a existência do BNCTL para dar a Sano Loura Sem Rua. Vice-ministro de Finanças, Helder Lopes, atuar, nono govarno na fatin prioritiza investimento financeiro para o BNCTL, onde resolve o problema quieto no desemprego e harai-larã. Governo da Sionafatin prioritiza investimento financeiro para o BNCTL, onde resolve o problema quieto no desemprego e harai-larã. Primeiro, matá, kia e timorne se hace, teres, emabá, matá sem molestia, sem molestia, sem molestia, sem molestia, sem molestia. Segundo, matá, desde emprego e harai-larã, se vota, teres, liuliu, vai jove-l-sia. Tava, BNCTL, minha papel, atu, solução ao problema aluane ou a noem claro teres. Governante Nehatutan, govarno moça investe macazba a BNCTL, onde apoio ao setor produtivo Sira desenvolve a economia rai-larã. Atu, halo, ida, né, goberno fia a catar. Desenvolvimento, pelo menos que na lima, bapoi, setor privado tem que forte. Mas setor privado para forte, banco tem que suporte. Se banco não suporta, setor privado vai ver forte. Recorda que, Timor-Leste, nesta nação, nesta nação, nesta nação, rica só em barra, nesta nação, mina reserva, café, ailarã, agricultura, não mais rica só em taxa, mas o governo precisa de uma indústria. No ato, halo, conqui, aqui, Timor-Leste, govarno tem que ramoço atividade de negócio urgente. E, Timor-Leste, rodebele a menos número de desemprego, não ha menos, mas quantidade de saçã importação, mais Timor-Leste. Domingos 30 de Miguel da Costa, para RTTL.